Gente, antes de tudo, não se esqueçam de passar no canal do meu irmão, tá bom? Tá aí e ajuda ele a chegar aos 15 inscritos, tá bom, gente? Eu já tô aprendendo isso a muitos vídeos, mas é porque eu quero ajudar ele, tá bom, gente? Então, ajudem lá, tá bom? Porque a ajuda de vocês é bem mais importante do que a minha. Oi, gente! Tudo bom? Eu espero muito que você passe comigo, está tudo ótimo. Antes de tudo, já queria estar agradecendo pelos 123 inscritos. Sério, gente, muito obrigada mesmo. Bom, o YouTube tá bugado, tá bom? Mas o YouTube Studio, ele tá mostrando os inscritos certos, tá bom? Então, muito obrigada a todos que se inscreveram, tá? Aqui no canal, porque vocês estão me ajudando muito. O vídeo de hoje é... Eu disse não pra tudo no Among Us, tá bom? Pra quem não sabe o que é Among Us, eu acho que é assim que se fala. É esse jogo aqui, tá bom? Então, eu vou dizer tudo... Eu vou dizer não pra tudo nele. Então, se me acusarem, eu vou falar... Tipo assim... É você? Aí, se for eu, eu tenho que falar não e tudo mais. Então, já vai deixando o seu like, tá bom? Se inscreve aí embaixo no canal, pra não perder nenhum de novo. E também já deixa o seu like abaixo, porque... Opa! Também já deixa o seu like abaixo, tá bom? Gente, eu tô bugada. Peraí, gente. E também já se inscrevam no canal. Deixem o seu like abaixo. Ativem o sininho das notificações. Pra não perder nenhum de novo. E também já deixa o seu comentário abaixo, porque eu posso estar fixando. Eu tô por responder, né? Tiro mais. E agora, bora entrar no Among. Bom, gente. Eu vou clicar em online, tá bom? Ignora se o meu like travar, mas tá bom. Eu vou clicar em online. Eu vou clicar em público, né? Porque eu quero público. E eu vou ver se dá pra entrar em algum. Gente, deu pra entrar nesse daqui, tá bom? Eu tô com... Meu nome tá como Louquinha BTS, tá bom? Então, se vocês quiserem me procurar lá. É Louquinha BTS. Eu vou tirar aqui, gente, o... Esqueci. O pincel, né, gente? Opa, tudo bom. Eu vejo aqui, tá bom? Boa noite, rapaziada. Eu vou colocar... Eu vou colocar boa noite, tá bom, gente? Vou botar boa noite. Isso aí, meu teclado está a mesma menina que tá do meu paper, porque eu amei ela. Ela é super fofa, tá bom? Deixa eu ver. Inicia. Inicia. Eu acho que ela falou assim, tá bom? Gente, eu fui banida, eu acho, eu acho. Mas eu vou tentar entrar outro, tá bom? Opa. Eu vou tentar entrar... Oh, vou tentar entrar outro, já vou. Pronto, gente. Entrei aqui, tá bom? Eu vou abaixar pra não ficar muito barulho. E agora, quando a partida, assim, vamos de jeito de começar, eu volto com vocês. Bom, gente, então tem o impostor pra nós, mas não sou eu, tá bom? Então, eu não vou acabar a Brenda, não, tá? Eita! O que que foi aquilo, gente? A Brenda sumiu. Eita. Gente, eu vou falar tudo não, tá bom? Roxo. Deixa eu ver, gente. Não tem nada pra mim falar agora, né? Esse vídeo, né, vai ficar meio grande, né? Porque isso é jogo, tá bom? Roxo, por quê? Porque é jogo, né? E tudo mais. Você nem sabe o que é roxo e fica falando. Aff. Não, não, não. Tá, gente. Como todo mundo tá falando roxo, eu vou ir no roxo também. Então, eu vi... Eu... Pera aí, gente. Você nem sabe... Eu não posso falar, né? A gente não pode falar não, tá bom? Vamos ver. Então, nem... Não há. Só um impostor por nós, tá bom? E ninguém encontrou o impostor até agora. Deixa eu ver se fizeram, gente. Eu não tô conseguindo fazer as coisas. Eu não sei por quê, gente. Eu não faço a mínima ideia. Tá bom. Aqui. Acho que aqui eu consigo fazer. Pera aí. Eu acho que é assim, gente. Como que eu fiz esse daqui? Boa. Esse daqui eu quase nunca consigo acertar. Eu consigo acertar, gente. Desculpa se eu falar algumas coisas erradas nesse vídeo. Mas, beleza. Eu acho que eu vou jogar, tipo, umas... Uma ou duas, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Acho que ninguém gosta de vídeo grande. Tá bom. Eu vou vir pra cá. Até agora eu não morri nem nada. E se eu morrer... Eu vou sair entre aí. Outro se der tempo. Opa. Acho que tem coisa pra fazer aqui. Opa. Tem coisa. Tá, gente. Eu vou fazer, tá bom? E... Aí. Aí eu vou fazer... Pra completar. Boa. Opa. Por que que não tá indo? Tem que completar assim, né, gente? Boa. Tem coisa pra cá, tá bom? Eu já vou fazendo todos. Porque se eu morrer... Eita, já tá meio que completo. Tá bom? E desculpem. Sim, mas... Oita. Gente, eu vou ver o que eu tô falando aqui. É... A maioria já foram... É... Então... O impostor do escor... Ah, era o pijama, né? Era o pijama. Ah, não, gente. É o... Opa. O impostor saiu, tá bom? Então vamos pra próxima partida. Gente, então eu voltei aqui na mesma partida, tá bom? Eu vou esperar as pessoas entrarem, tá? Ahn... Eu vou trocar aqui a minha roupa e eu já volto. Bom, gente. Então vamos ver. É... Tem o impostor por nós e também não saiu de novo. Olha a sorte que eu tenho, não é mesmo? Eu quase nunca... Opa, minha sorte tá travando. Peraí, gente. Deixa eu tirar isso daqui. É... Meu irmão acabou de passar o vídeo novo, como vocês viram. Eu nunca tenho sorte de ser, tá bom... Ahn... O... Vamos dizer assassino, tá bom? Vamos dizer assim. Ou assassino, né? Na verdade, porque eu sou brina. Mas vamos aqui... Aqui e vamos... Colocar ela daqui dentro. Acho que é isso, tá, gente? Essa daqui eu não faço muito porque eu não venho muito pra esse lado. Mas como pode ser... Eita, já... Eita, gente. Eu vou falar não pra tudo. Apesar que não estão me perguntando nada, entendeu? Então, se me perguntarem alguma coisa... Eu vou falar tipo não, entendeu? Roxo, quem? Então, a gente falou que é o laranja. Tá bom. Eu vou votar no laranja, mas eu não tenho certeza. Então, é isso, né? Como não me perguntaram nada... Eu não vou responder não, entendeu? Porque tudo que me perguntarem eu vou responder não. E, gente, ele era mesmo o impostor, tá bom? Então, eu acho que vai dar mais uma partidinha pra gente, tá bom? Então, bora pra próxima, né, gente? Gente, começou de novo, tá bom? E tem o impostor por nós. E também, de novo, não só, gente. Nesse vídeo eu não tô tendo tanta sorte assim, não, viu? Ignora esse mistério de travar. De novo, eu vou tirar o pincel. Eita, já estão fazendo. Cuidado. Laranja. Eita. Meu Deus, gente. Não dá nem tempo de jogar. Já vão. Mas, ok, gente. Eita, minha irmã. Já postamos dois vídeos novos. É... Que é? Quem? Quem? Tô perguntando quem? Aí, se me perguntarem alguma coisa, eu vou falar... Não, né, gente? Não tão me perguntando nada. Então, é. Deixa eu fazer text. Aper... Por quê? Para de apertar o botão sem saber quem é. Noza. 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 Já. Gente, eu acho que... Eu tô desconfiando do branco, tá bom? Eu não sei por quê. Vamos ver. Eu acho... É... É... É, Matheus. Ele era, se não me engano, impostor, tá bom? Ou ele não era impostor, gente? Eu acho que ele não era, tá bom? Porque apareceu... Eu acho que ele não era. Eu não tenho certeza. Gente, o pessoal tá travando um pouquinho? Sim. Porque eu tive várias ideias de vídeos pra vocês e eu baixei algumas coisas, tá bom? Pra fazer esses tipos de vídeos. E pretendo baixar mais, porque por vocês eu baixo várias coisas, tá bom? Eu não sei se aqui... Opa, entrou na sala errada. Tudo bom. Não sei se pra cá tem alguma coisa pra fazer. Acho que não tem, tá bom? Eita! Meu Deus do céu, gente. Tem cara por aqui. Enzo. Ave Maria, o branco tá aqui, gente. Eu tenho medo desse branco. Eita, gente. Ai, tem coisa aqui pra fazer. Pera, gente. Tem várias coisas aqui pra fazer. Vou encaixar aqui os fios. Ah... Agora o vermelho e o azul. Pronto. Agora aqui. Ah... O que que eu tenho que fazer, gente? Eu não faço a mínima ideia. Aí. Aqui eu nunca mexi. Ah, aqui eu sei, tá? E aí, meu Deus, gente. Isso não deu nem tempo. Eu vou ver, tá bom? Eu vou ver o que eles estão falando. Eu vou botar... Eu não posso falar nada, né, gente? Só falar não. Então, melhor nada. Se me acusarem, eu tenho que falar não, né, gente? Mesmo que eu seja. Ah... Eu tenho scan, não sei. Gente... Ah... Eu acho... Eu tô votando. Pelo menos eu acho no Enzo, tá bom? Mas eu não tenho certeza. É o verde, eu vi. Então, é a Fonseca, eu acho. Pera, gente. Eu não quero... Eita. Meu Deus. Gente, vamos ver quem era, tá bom? Enzo... Eita, gente. Era o... Ainda tem um impostor. Então, gente. Eu já volto, tá bom? Quando a gente achar o impostor novamente. Eu achei um corpo morto, tá bom? E... Eu vou... Eu vou ter que falar, tá bom, gente? Eu não vou me falar que eu tô roubando, mas eu vou ter que falar. Alguém... Eita. Alguém... Opa. Ô, senhor, gente. Alguém matou. Acho que esse cara é muito forte, né? Mas... Ô, gente. Tá muito difícil. Ô. Gente, o que aconteceu? Eita, gente. O impostor saiu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de Among, tá bom? Eu tentei não dizer... É... Só dizer não, tá bom? Mas ninguém me perguntou nada, tá bom? Então... Eu tentei só dizer não, mas é porque serve da próxima vez. Então é isso, gente. Um super beijo e tchau. E até o próximo vídeo.